Uma semana bem trabalhada, né? Trabalhamos forte, treinamos muito e agora estamos na expectativa de termos uma noite amanhã, estreia de Paulistão em casa. A gente fez questão de proporcionar para os atletas amistosos aí, né? Fortes em casa e forte fora. E eu agora, para mim, a gente vai praticamente para o quarto jogo, né? Porque aquele jogo do Berlândia, do Ituano e do Palmeiras deram um parâmetro muito forte para os atletas das dificuldades que a gente vai ter no Paulistão e amanhã vamos ter um adversário muito difícil. Mas estamos muito esperançosos aí de fazer uma grande partida e independente de fazer uma grande partida, de ter um bom resultado que será fundamental na sequência da competição para todos nós. Com aceito, boa tarde. O Botafogo fez um bom jogo, como você falou, contra o Palmeiras. O resultado não foi o mais justo, não foi o que agradou nem a comissão técnica e eu acredito também que os jogadores também não. Em relação à postura dos jogadores para amanhã, você tem conversado com o elenco? O que você tem pedido em relação à postura deles dentro de campo amanhã? Olha, eu pedi dois fatores. Nós vamos ter duas mudanças em relação à equipe de postura. É normal, é uma coisa normal, isso aí é natural. Lá a gente teve a busca de uma saída de jogo diferente que a gente tem que ter amanhã. Amanhã a gente tem que buscar fazer tudo que a gente fez na pré-temporada com a alternância de saída de jogo, para depois que você sair, você conseguir fazer a transição ofensiva. Isso, a postura nossa lá contra o Palmeiras foi um pouco diferente. Amanhã a gente tem que ter essa mudança e a segunda mudança vem também na questão da marcação. A gente tem que alternar isso. Vai ter momentos, pode ser no início, no meio e no final da partida, que a gente vai ter que, principalmente, balizado pelas ações e pelo resultado, da gente alternar uma marcação de meia pressão ou pressão total. Então, a gente vai, dentro daquilo que é a mesma postura do Palmeiras, porém com esses itens que a gente procurou também trabalhar. Infiltração, amanhã a gente sabe que vai ter um time jogando, que é uma equipe muito boa, mas sabe também da força do Botafogo aqui nos seus domínios. Vai querer tirar proveito disso, de um possível nervosismo, de uma possível impaciência ou da equipe ou do torcedor. Então, é importante a gente saber disso e não entrar nessa de manter como a gente manteve lá em São Paulo, organizado do começo ao fim. do que, independente do que aconteça na partida, você organizado, você está sempre perto ali para buscar o bom resultado. Bom, assim, na segunda rodada, o seu adversário jogou em casa, ainda não jogou fora. O Botafogo jogou fora, ainda não jogou em casa. Só que um detalhe, o Botafogo jogou fora contra um grande na casa dele, que dá espaço, que deixa também a sua equipe jogar. Aqui, provavelmente, até pelas características de alguns jogadores que estão no Novo Horizontino, e o Júnior Rocha também já é um treinador que vem adotando isso, a postura do Novo Horizontino provavelmente deve ser defensiva e buscar o erro do Botafogo. É um jogo de paciência para furar esse bloqueio? É um jogo de objetivar três pontos e saber disso. O Júnior tem feito bons trabalhos na Série B do Brasileiro. Agora, ratificou isso na primeira rodada, né? Mas, aí eu já tive ele como adversário quando eu estava no América Mineiro, ele no Louverdense. Então, assim, acaba que todo mundo meio que se conhece, né? Tem jogadores rápidos, né? A questão do próprio Roberto, o Cleo, são jogadores de muita velocidade, você não pode proporcionar esse contra-ataque. Então, é a questão do equilíbrio mesmo. É você procurar com muita eficiência atacar, mas não se desguardar em momento nenhum para não ser surpreendido. Então, essa é a nossa grande pedido e nossa grande retórica aí durante a semana, foi pedir essa atenção aí para que não se desorganize e não dê essa oportunidade aí, porque senão o trabalho que já é difícil por si, ele acaba se dobrando na questão da dificuldade. Macir, boa tarde. Com o bom desempenho do time no último jogo contra o Palmeiras, você pretende manter a escalação? Bem provável, né? Bem provável. Se tiver uma mudança, será muito. Se tiver duas, será demais. Mas eu acredito que não tem porquê, dentro de uma coerência que a gente vem pregando aí, não tem porquê. Os jogadores que jogaram bem lá, provavelmente vão jogar agora de novo. E se mantiverem bem, são mantidos na equipe, né? Assim tem que ser, acredito eu, dentro de um trabalho de justiça. Agora, aqueles que não conseguirem manter um nível de performance, aí você busca as alterações, né? E também é claro, se a gente tiver uma mudança que seja até no sistema tático, eu não posso revelar aqui. Eu sei, a gente viu muito o vídeo do jogo deles, mas como frisou, a gente vai jogar dentro de casa. Lá eles jogaram dentro e tiveram uma postura, até acho que acredito eu, muito ofensiva. Aqui, provavelmente, deve ser a outra postura e nós temos que estar preparados para isso aí, com inteligência, a gente saber furar isso aí. Existe a possibilidade do Francis, de repente, entrar jogando, Monseiro? Existe a possibilidade, desde que, como a gente não fez gol lá, meio campo e ataque, pode sofrer mudança. Agora, eu, para mim, a linha defensiva foi muito bem, não tem por que você mudar, né? Até mesmo porque conseguimos atacar e defender e também atacar pelos flancos, né? A gente tem laterais que têm essa característica, o adversário sabe disso. Tanto o Samuel como o Fernando são jogadores que saem muito bem pelos lados, né? Eu não posso tolí-los disso, mas pode ser sim, com certeza. Ele foi contratado como uma opção, como... Espero que ele tenha também, caso venha a ter essa oportunidade, a mesma postura do Samuel, né? Que chegou, foi acreditado, muita responsabilidade e confiança nele e lá no jogo de São Paulo ele fez jus a essa responsabilidade. Monseiro, a tabela do Botafogo, a meu ver, não é uma das mais fáceis. Ele estreou contra o campeão brasileiro, agora enfrenta o Novo Zizontino, que vem de vitória, na sequência a Ponte Preta, depois a Aldax, que fez um grande jogo e antes do Aldax também tem o São Bento e Sorocaba. Então, assim, são jogos com um nível de dificuldade muito grande. O planejamento da comissão técnica tem sido jogo a jogo ou você já está planejando a longo prazo, visualizando uma classificação e até, quem sabe, ficar até em primeiro no grupo? Não, a gente vai trabalhar jogo a jogo. Nós dividimos o campeonato em blocos de três jogos, de três jogos de nove pontos. E a gente, como é muito realista, nesse primeiro bloco a gente projetou de quatro a nove pontos. Os nove já não são possíveis. Então, nós temos que trabalhar agora dentro do... Temos a possibilidade ainda do quatro e do seis. Então, vamos buscar isso aí, que é importante para a gente buscar, respeitando as duas equipes que a gente vai enfrentar agora nas duas próximas rodadas. Moacir, no primeiro jogo, a sua equipe tomou quatro cartões amarelos, o que não é muito comum, principalmente dentro de Botafogo. Eu até fiz essa pergunta para o Marcão há pouco. É uma característica do Moacir Júnior, essa pegada forte, é uma característica do grupo de jogadores que você formou, ou você vê que a arbitragem está muito, vamos dizer assim, intolerante e às vezes com uma pautinha boba ou está levantando o cartão. É um pouco de todas as situações. Eu não gosto que a coisa estore muito lá atrás. Eu peço meus atacantes e meias que façam aí a parada, quando perder essa bola, que já retome ou que não deixe a jogada prosseguir na nascente. Agora, eu preferia comentar de cartão uma situação que pouco se falou, tanto do lado do Palmeiras como do Botafogo. Comentou-se muito as atuações. Agora, não se falou em momento nenhum da entrada do Tietê em cima do Samuel Santos, que, na minha visão, se fosse o contrário, era o cartão vermelho, inclusive o árbitro que esteve bem na partida, porém, isso é um lance capital. É um lance capital. Quando houve a falta e a entrada por cima, ele veio procurando o bolso de cima e de baixo. Eu estava bem localizado e eu falei para ele, é vermelho porque realmente era vermelho, pela forma imprudente que o Tietê adotou ali. Entendeu? Então, só isso que eu falaria da arbitragem do Flávio, para a gente não ficar com o choro de perdedor. E também, mas eu acho que falou-se muito pouco nisso. Abordou-se pouco. Esse lance, ninguém deu um enfoque nele. A gente que tem os vídeos, a gente analisou de novo. E para mim falar para vocês, novamente, eu digo, é cartão passivo, a entrada passiva de um cartão vermelho. O que mudaria, possivelmente, o destino da partida, possivelmente o resultado, que a nossa equipe estava muito confiante. E com um homem a mais, de repente, a gente conseguiria o resultado. Agora, essa postura aí é essa mesmo. Tem que ser pegada forte, os jogadores têm que se entregar e não se preocupar também com a sequência de cartões, porque a gente formou um grupo, não um time. Então, caso tome aí a série de três. Se tomar três jogos, três cartões amarelos no quarto, a gente vai ter outro jogador que pode suprir. E o Botafogo está confiante nisso. A gente tem confiança no grupo todo. Então, a gente espera que continue com essa pegada forte e que não diminua o número de cartões, não diminua a pegada. Mas essa pegada e essa postura, ela vem junto com um bom resultado, que é o que mais a gente precisa. E que todo mundo sabe que está próximo de acontecer isso. Vamos trabalhar com o psicológico, passar tranquilidade para os atletas aí, que amanhã a gente respeita muito o Novo Horizontino, mas nós temos muitas possibilidades de sair daqui vitorioso, blindar o torcedor nosso aí. Espero que compareça, que nos dê aquele apoio do início ao fim, para que a gente possa realmente comemorar os primeiros três pontos do Paulistão 2017.